Ai, gente, eu tô meio doente, mas... Não, gente, peraí. Não, peraí, pelo amor de Deus, que imitação de doente foi essa, gente? Me desculpa, pelo amor de Deus, eu tava só zoando. Brincadeira, gente, eu tô meio dodói mesmo. Mas eu tive que fazer esse vídeo, porque sim, gente, sério. Nem eu acredito que realmente você pode ganhar mais de 100 mil Robux. É, gente, mais de 100 mil Robux com o jogo do Roblox. Mas peraí, gente, antes de você já vir me criticando nos comentários, por favor, dá uma chance pra esse vídeo, assista ele até o final. Por favorzinho, por favorzinho, nunca te pedi nada, por favor. E, bom, gente, vamos lá. É, sim, foi exatamente isso que eu disse. Eu vou explicar aqui pra vocês como é possível você ganhar 100 mil Robux através do Roblox, ok? Bom, eu estava navegando aí pelo seu YouTube e encontrei um YouTuber que eu adoro, Marcelo X. Ele faz vários vídeos bem legais e eu vi que ele postou um vídeo que ele fala sobre como ganhar 100 mil Robux através do Roblox. E aquilo me fez pensar um pouco se era realmente verdade. E quando assistiu o vídeo, realmente faz todo sentido. Pra quem não conhece, no Roblox existe um jogo chamado PLS Donate. Esse daí que eu mostrei pra vocês. E esse jogo, você consegue fazer doações no Roblox. E ele te proporciona a doar vários Robux. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como isso é possível e te mostrar o passo a passo de como você também pode ganhar Robux através desse jogo, ok? E mais antes do vídeo começar, já dê seu like e se inscreva no canal rumo aos 9 mil inscritos. Vamos tentar bater a meta de 10 mil inscritos até o final desse mês. Então é isso. Muito obrigada, seus lindos. Bora lá começar esse vídeo, ó. Gente, o jogo se chama PLS Donate. Esse jogo aqui, gente, também tem esse que é muito bom mas depois eu falo sobre ele em outro vídeo. Vamos falar sobre o PLS Donate, tá? Já estou aqui no PLS Donate. Eu já vou explicar como ele funciona. Basicamente, você vai vir aqui, ó, em alguma dessas áreas colocar em claim, eu coloquei nesse aqui. E tá vendo que eu tenho algumas áreas de ganhar Robux e tudo mais? Você pode vir aqui, clicar em editar, colocar assim Hi! Eu, por exemplo... Make me happy... Por exemplo, eu posso escrever, eu coloquei make me happy só pra colocar aqui, só pra encher o saco mas, enfim, não precisem me dar de verdade Mas se quiserem me dar, podem me dar Ó, pra vocês verem Eu já tinha conseguido, ó Eu fiz uma vez um vídeo, eu consegui dois Robux com ele Mas realmente, é... Eu fiz só pra zoar Mas você pode vir aqui e doar os Robux pra alguma coisa Ok? Bom, gente, basicamente você criando uma dessas tabelicas aqui As pessoas podem te dar Robux grátis E eu achava, gente, que só poderia dar poucos Robux Mas não, minha gente Não mesmo Você pode ganhar muitos Robux Mas muitos Por exemplo, olha Essa pessoa aqui já ganhou 201 Robux Só de ficar aqui parado, tá? Ou você, ó Pode vir ver aqui Vamos ver outras pessoas Que já ganharam mais Robux Deixa eu ver aqui, ó Essa pessoa aqui também ganhou 43 Deixa eu ver ali, ó Aqui já ganhou mais 3 Aqui já ganhou 426 Enfim, gente Tem muita gente Muita gente com Robux, ó Aqui ganhou 736 E tem, gente Algumas pessoas que já ganharam Tipo assim Muitos Robux Mas não é tipo, ah, 100, 200 É mais de 100 mil Robux É sério Eu não sei nem o que você consegue fazer com tantos Robux Mas a pessoa conseguiu doar 256 milhões de Robux Sério, essa pessoa é muito louca Não sei nem como você consegue Como essa pessoa conseguiu tanto Robux pra doar E olha Aqui são as pessoas que, ó Já ganharam Robux E aqui são as pessoas que já doaram Olhem quanto Essa pessoa aqui ganhou 299 milhões de Robux 52 milhões Tem gente que já ganhou 6 milhões Tem gente que já ganhou 3 milhões 2 milhões Enfim, gente Muita gente ganha Robux com esse jogo E você consegue milhões Não só 100 mil Mas 1 milhão 2 milhões, 3 milhões Mas eu vou ensinar aqui uma forma, gente Que é bem legal Pra você conseguir Robux E que as pessoas realmente Acabam dando Robux pra você Existe uma coisa aqui no Roblox Que se chama chat de voz Se vocês não conhecem Se você tiver o chat de voz ativado, né? Você precisa ter 13 anos Ou mais Pra você ativar o chat de voz Que aí você ativando o chat de voz Você consegue ficar aqui no jogo Conversando com as pessoas E aí as pessoas que também tiverem chat de voz Vão ficar batendo papo com você E aí você pode conhecer algumas pessoas Elas podem te propor desafios Por exemplo Se você cantar uma música Ou se você adivinhar a resposta De uma pergunta que ela fizer Ela pode estar te doando Robux Por exemplo Eu posso chegar numa pessoa e falar Se você cantar Eu te dou 100 mil Robux Se você cantar Eu te dou 500 Robux E se a pessoa fizer Você acaba doando Então é uma forma bem legal E tipo assim Você canta uma música E ganha 100 mil Robux É muita coisa, não é mesmo? Então é uma forma bem legal De você acabar ganhando Robux Gente E aí você pode pôr Os valores mais altos Por exemplo 100 Você pode pôr 200 E tudo mais Aqui ó Tem 26 20 E gente Sim Eu quero fazer depois Um vídeo aqui com vocês Fazendo alguns vídeos Doando Robux Pra alguns inscritos Eu vou fazer um dia Isso ficar doando Robux Pra vocês Mas isso fica a pauta Pra outro vídeo E é super fácil Gente Sério Muito fácil mesmo Então você consegue Ganhar muitos Robux Através desse jogo Ó Por exemplo Ele falou assim Quer Robux? Vamos mandar um sim Vamos mandar sim Mandei um sim Pra ele Sim Mandei um sim Vamos ver se ele Vai dar Ó Ele falou ok Ele falou se eu queria Robux Conta uma Conta uma Piada Ok Vamos cantar Vamos contar uma piada Gente Eu preciso contar uma piada Pra ganhar Robux O que um pato Disse para o outro Estamos empatados Ai muito bom Cara Muito bom Oi Ele me deu Muito Muito Obrigada KKK Ele Ai meu Deus Meu Deus Gente Eu contei piada Viu como é legal Eu só contei uma piada E ele me deu Cinco Robux Pra nada Ou seja Acabei de ganhar Cinco Robux Durante o vídeo Eu queria doar Estão Robux Vamos ver Eu queria ver Essa menina Compre uma blusa Cadê É Vou comprar pra ela Uma blusa Vem Vai Cadê o seu stand É esse Tá Vou comprar uma blusa Vou comprar de quatro Aqui ó Vou colocar aqui ó E pra você comprar Você pode vir aqui Colocar em buy E compra Compra Quero comprar Tadinha Ela foi muito boazinha Gostei dela Ok Pronto Vou mandar pra ela Pronto Prontinho Comprei a blusa dela Então assim Bem simples Gente Por isso que eu quero Fazer as vezes Chegar aqui Comprar algumas coisinhas De vocês Então tipo As pessoas me ajudam Também acabo ajudando elas Mas enfim Gente Vocês veem como é bem facinho Eu gostei bastante Desse jogo E é bem legal Que você pode Ficar aqui brincando Com as pessoas também Além de ficar ganhando Robux grátis Eu amei Sério gente Você pode contar piada Fazer um desafio Brincar E você acaba ganhando Robux grátis Tá bom Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau